Os bombeiros e quem sabe os futuros bombeiros de Goiás. 86 crianças com idades entre 9 e 11 anos se formaram no programa educacional Bombeiro Mirim nesta sexta-feira. O curso teve início em 18 de março e terminou em 14 de novembro. Neste período foram realizadas atividades duas vezes por semana, na sede do 1º Batalhão Bombeiro Militar em Goiânia. Eles aprendendo sobre incêndio, sobre salvamento em altura, terrestre, mergulho, quer dizer, atividades de bombeiro. Os pais já sentem de imediato a questão dos primeiros socorros ali dentro de casa, a questão de leis de trânsito, cuidado com o trânsito, segurança. Então já é perceptível para o pai ali nas primeiras semanas de aula. Certificado em mãos e muitas fotos. Pensa no tanto de pai e mãe coruja. Muita emoção, muito bom o programa. Ele chama Enzo Gabriel Carneiro, nome de guerra. E eu estou muito emocionada porque é muito bom esse programa, é maravilhoso. Mas para essa mãe aqui, o momento tem um significado ainda mais especial. O filho dela, Cauã, se acidentou com uma trave de gol em abril do ano passado, durante o curso, e teve que adiar o sonho de ser bombeiro mirim. Meu filho ficou 42 dias no hospital, 28 na UTI. E nós tivemos grande suporte da instituição, das pessoas que nos amam. E eu sou muito grata a Deus por todo o amor, respeito e dedicação que tiveram com nós, para que esse momento de hoje fosse celebrado. Cauã batalhou pela vida, voltou para o curso e venceu. Não se lembra muito do acidente, quer falar é do futuro. Pretende ser policial ou, adivinha, bombeiro. Estar dirigindo a aviatura, muito rápido, porque eu gosto de aventura. E eu quero ser o motorista do corpo de bombeiro ou então da polícia. Eu gosto de salvar vidas do jeito que o senhor me ensinou. E ele se sente super preparado para a missão, com os conhecimentos que adquiriu. Eu aprendi as primeiras fases do afogamento, que é o pânico, angústia e submersão. Eu aprendi também os primeiros socorros. Eu ensinei para minha mãe. E eu também aprendi várias coisas muito interessantes. Ao todo, 1.600 crianças de 45 municípios goianos estão se formando em 2023 pelo programa Bombeiro Mirim. Além dos aprendizados sobre primeiros socorros, elas estão levando na bagagem conhecimentos para a vida. Todo esse trabalho conjunto, em equipe, leva uma criança a transformar o pensamento, a forma de ver o mundo no futuro e um desejo de profissão. A gente percebe, 5, 7 anos depois, crianças que nos procuram que viraram médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais. Porque viram no bombeiro essa mola propulsora para outras funções.